Como eu não tenho uma mesinha, eu vou ter que ficar com a minha pilha aqui. E vou tirando devagarzinho. Tem uma mesinha aqui, sim. Mas você vai me dando? Eu vou te passando. Vimos para mais uma edição de livros do mês, né? Mais um volume desse quadro que eu adoro gravar, porque é nele que a gente fala sobre um pouco de tudo que a gente leu esse mês, um pouco de tudo que aconteceu, dos desastres, do porquê que a nossa leitura, né? Foi, foi, enfim. É o vídeo que o Mikael veio aqui dar as desculpas e a rapada dele, depois que ele leu menos que eu, como sempre. E fazer o sorteio que vocês me indicaram, inclusive, né? Eu tenho a agradecer a vocês pelas indicações que vocês me deram atualmente, que eu adorei. Isso. Eu não finalizei o livro do sorteio, porque eu demorei para conseguir comprar, porque devido a esse negócio de quarentena, eu não sabia se o livro ia chegar, e ele demorou quase duas semanas para ser entregue, mas ele foi. E eu estou na mentade dele, mais ou menos. Aí o mês que vem, então, eu venho passar a impressão dele, tá beleza? Então, deixa eu ver como se inscreveu agora para eu ler. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Ah, é muito bom. Bom, então começa o golfe. Bem, esse livro eu li é o Seduzido por o Guerreiro Escociz, da Maya Banks. Na verdade, ele era a minha releitura do mês de fevereiro, mas eu dei uma enrolada nele. Mikkel leu primeiro que eu. Acabou o primeiro que eu, na verdade, né? Ele conta a história da Evelyn e do Guayemi. Eles fazem parte de clãs rivais. Para acabar com essa rivalidade entre esses clãs, o rei resolve casar duas pessoas desses clãs. Que é a Evelyn, filha do senhor do clã, e casar com o senhor do outro clã, que é ele que manda lá. Então, ela casa com ele. Só que tem uma peculiaridade. Ela tem uma deficiência, que ela sofreu um acidente no passado. As pessoas julgam ela por causa dessa deficiência. Julgam ela louca. Isso. E, inclusive, o pessoal do clã inimigo, né? E ela vai enfrentar umas poucas e boas. Eu vou parar por aqui, porque eu vou gravar um bate-papo com o Mikkel, que é o segundo romance de época que ele leu. Tá? E ele vai passar as impressões dele, o que ele achou tudo. Lembrando que eu falei um pouco dessa leitura no mês passado, que foi o vídeo de livros. Não foi nada extraordinário, mas... Aguardemos aí, né? O vídeo, o próximo vídeo e... Não é um tema que me chama muita atenção, né? O herói das Terras Altas, o cavaleiro das Terras Altas, o goceiro das Terras Altas. Mas eles nem focam muito nisso, como o Mikkel disse no vídeo do mês passado. É um cenário genérico pra história. Uma coisa que eu posso adiantar nesse vídeo é que eu diminui um pouquinho a nota desse livro, porque quando eu li a primeira vez eu gostei tudo, mas a segunda vez eu achei um pouco fraquinho. Eu não sei se a gente tem uma opinião similar em respeito disso, mas... Talvez esse ponto, assim, um pouco mais fraco do livro, seja justamente sobre essa falta de conotação regional. Isso. Tipo assim, a história que eu li aqui, eu encontrei em vários lugares. Não que isso seja um defeito, mas eu achei, assim, bem clichê. Mais clichê que os livros da Julia Quinn, que eu li. E por mais que tenha peculiaridade da deficiência da protagonista, tudo, que isso acaba se destacando, você não encontra em muitos livros. Inclusive, é o foco, né, do livro. É o foco. Isso é legal. Mas, assim, eu achei a história bem superficial, pra falar a verdade. Ela foi muito aprofundada. Por isso que eu demorei dois meses, porque foi bem arrastadinha. Não me prendeu tanto a história como me prendeu na primeira vez. Próximo livro. Em continuação, a leitura conjunta que a Alex está organizando, eu li o quarto livro, que é Cidade dos Anjos Caídos. Lembrando que ela já me passou, né, isso é uma vergonha, mas não tem vergonha, como eu disse em algum vídeo aí. Então, como não tem previsão de eu gravar um bate-papo com o Mikael, porque ele não leu nem o segundo, eu posso adiantar pra você algumas coisas na minha opinião, né. Fechou alguns casos na trilogia dos três primeiros livros, né. E agora tá pegando um pouco mais do ponto de vista do Simon. É claro que continua contando a história da Claire, do... Segurar que ele não reflexo. Do Jace. Mas agora tá adentrando um pouco mais da história do Simon. Tá se tornando bastante importante, destacando bastante na história. E eu até gostei mais disso, porque eu não gosto muito de Jace, ele continua chato, como sempre, dramático, como sempre. Eu sei que muita gente acha que a Claire é, mas eu acho que o Jace é mais chato que a Claire, ele supera ela. Ele é muito chato, muito chato. Ele não confia na Claire, ele gosta dela, tá com ela, não confia nela. Mas enfim, isso é minha opinião em relação aos personagens. Agora, em relação à história, a história é maravilhosa, né, pra quem já sabe. Meu nome do céu, você demorou dois meses lendo esse livro? Ela começou dia 10 do 1 e terminou dia 24 do 3. Não, eu fiz errado. Eu fiz errado, eu tenho que pegar a tacaneta, não li esse mês tudo. Ah, não! Sabe por quê? Não, eu fiz certo. Porque esse livro aqui, ele tem dois livros. O primeiro livro, eu comecei a ler 10 de janeiro. E eu finalizei esse livro de 24 do 3. Agora entendi. É porque eu li uma meta de janeiro e outra agora. Continue, prossiga. E é isso. Guardar quando me quer fazer mais... Ler pra gente fazer bate-papo. A partir dessa aqui, eu vou falar das minhas leituras. Isso. Eu finalizei a série dos Bridgertons. Eu li com a Fernanda Ozoni e com a Cleide Doroteu. Então nós lemos Epifeiro Felizes para Sempre. E, gente, eu não tenho muito o que falar, porque são contos adicionais, né, a cada história do livro dos Bridgertons. E a gente descobre que nem todos tiveram um final completamente feliz, um para sempre feliz. Depois que casa, a vida não é perfeita. Não é um mar de rosas pra todo mundo. Continua os percalços. Na verdade, até aumenta, né, porque vem filhos, vem problemas de saúde, problemas financeiros. E a gente vê isso. E é legal que quebra um pouco desse tabu de finais felizes e mundo de mar de rosas, sabe? Tem uns contos que é mais leve. Tem uns contos de outros protagonistas que é mais pesado. Que eu falei, meu Deus do céu, ai meu coração, contigo é pro final. E o último conto é o da Violet com o Edmund, né, se eu não me engano, o Bridgerton, que conta como eles se conheceram até o momento que ele morre e tudo. Até a história da Violet bem velha, depois de todos os filhos casados. Vai dar esse spoiler? Do quê? O cara morreu. Amor, no primeiro livro do Duque e Eu Fala... Ah, tá. Ela é viúva. Desculpa. Então, e é um conto lindo, gente. Eu acho que ela merecia um livro dela. Mas enfim, ler esse livro só me deixou com mais vontade ainda de... Assistir a série que ainda não saiu? De assistir a série e de ler mais sobre os Bridgertons. Eu pretendo fazer um vídeo sobre ele, por mais que seja de contos, eu quero abordar um pouco melhor, né? Não vou dar spoilers, tá? Mas eu quero falar um pouquinho melhor. Nem que seja um vídeo rápido, mas eu acho que esse livro merece um vídeo só dele. Vamos começar então com não ficção. O primeiro livro que eu li esse mês, na verdade, já vem trazendo aí há algum tempo que... Deixa eu ver se eu carimbei. Não, eu não carimbei. Eu não carimbei. Carimbei sim. Do dia 1 do 2 até o dia 25 do 3. Ou seja, eu também demorei quase dois meses lendo esse livro. Que foi a história da bruxaria do Jeffrey Russell e do Brooks Alexander. É publicado pela A. Se graça. Por favor, segura. Eu tenho um monte de marcação nesse livro. Eu realmente tenho um monte de marcação nele aqui. Olha que tanta marcação que eu fiz aqui nesse livro. Então, é tudo isso daí. Esse foi um livro que eu li com bastante calma pra poder absorver, em maior parte, os detalhes em relação à história. E pegar referências, né? Eu vou fazer um vídeo, é claro, sobre ele. Vou fazer um vídeo como se fosse um dia de leitura. Eu ainda não fiz, tá? Porque... É porque eu não quis. Mas, como eu já marquei aqui, então eu já sei quais que vai ser os pontos que eu vou ter que abordar no vídeo, né? Pelo menos os pontos mais interessantes. Então, o livro faz uma abordagem desde a feitiçaria no mundo, sabe? Englobando tudo relacionado à feitiçaria, bruxaria, heresia, inquisição e tal. Até a bruxaria moderna, né? O pagã. Então, é sobre isso que eu vou pegar e falar com vocês no vídeo. Vai ser um vídeo um pouco mais teórico, talvez. Consequentemente, eu vou falar sobre motivações políticas. Um pouco sobre heresia. Então, assim... Religião também, né? Também vai ter um pouco de conectação religiosa, então... Estejam, assim, acho que... Antes de explicar, quando se fosse o vídeo, que é esse tipo de vídeo. Então, eu aguardo vocês que têm interesse e que curtam um pouco de história lá. Vamos ver a Glaucia reclamar agora. Vamos ver. Porque ele já sabe, né? Eu finalizei o segundo livro de Duna. E, gente, eu vou parar por aqui. Não vou continuar com a série, porque eu tentei. Ele terminou bem interessante, o primeiro livro. E eu comecei o segundo. O segundo, ele começou bem. Daí eu falei pro Miquel, nossa, acho que esse segundo é melhor, né? Tá me conquistando. Foi só eu falar, tá? Passou umas 75 páginas, voltou a mesma coisa de sempre. A mesma chatice. Foi só eu falar. Mas você tem que admitir que o final foi muito massa. Então, o final até que foi legal de novo. Só que só de eu pensar em pegar o terceiro e passar todo o sofrimento de novo, porque o livro é chato, gente. Não, não é chato, não. Ó, vamos lá, vamos lá. O livro tem um desenvolvimento muito político. Eu acho que esse foco faz você dispersar na leitura e não gostar do livro. Eu gostei, eu cometi pra caramba. Então, sei. É totalmente o contrário aqui. A Glaucia não gostou do livro e eu gostei pra caramba do livro. Eu com certeza vou continuar. Exatamente. Nós vamos gravar um bate-papo ainda hoje, depois de terminar esse vídeo do Lidz. Então, provavelmente, ainda esse mês, acho que a gente vai. A gente vai gravar um bate-papo ainda hoje. É. A gente vai. Então, vocês vão ouvir a minha opinião. Mas, gente, é até legal vocês verem esse bate-papo. Porque vai ter duas opiniões divergentes de uma pessoa que gostou muito e de uma pessoa que não gostou. Então, eu acho que vale a pena pra vocês conferirem, né? Determinar que lado mais vocês se identificam. Por acaso, vocês querem ler futuramente. Eu gosto desses bate-papos justamente por esse motivo. Porque, pô, a gente não pensa igual. A gente não curte, entre aspas, aí os mesmos tipos de leitura, né? Existe aí uma divergência aí nas opiniões, na maioria das vezes. E eu gosto de pegar e trazer essa discussão aqui pro canal e mostrar que, pô, eu posso gostar de uma coisa e você não. E vice-versa. E cada um com a sua opinião. E dá pra você conviver em sociedade mesmo tendo opiniões divergentes. A gente mora na mesma casa, viu? De vez em quando dá vontade de matar, mas a gente, né, consegue passar bem por isso. Eu tenho mais coisas pra falar, mas como eu vou gravar daqui a pouco o bate-papo... Embora talvez, né, demore um pouco pra sair. Provavelmente vai demorar um... Eu acho que esse mês ainda sai. Porque como ele entra em vídeo de como se fosse resenha, mais ou menos, já que é um bate-papo, a gente sempre libera mais rápido. Mas eu acho que convido, independente de você se interessar ou não, pra ver a nossa discussão no vídeo. Eu reli também Persuasão, da Jane Austen. Eu participei de um projeto de leitura que a Patrícia Lima tá fazendo, que é o Clássico Tube, né? E esse mês eu reli Persuasão. E, gente, eu vou ser sincera pra vocês. Foi o mesmo caso que aconteceu com Seduzida por um Guerreiro Escocês. Eu peguei o livro, não lembrava muito da história. Eu não lembrava quase nada. E quando eu terminei, foi o mesmo caso de A Mil Por Hora que eu li o ano passado. É por isso que eu não lembrava de nada. Por isso. Porque o livro, ao contrário de Orgulho e Preconceito, que eu amo, esse livro não prende. A protagonista, ela é chata. É mais parado que Orgulho e Preconceito. Não tem acontecimento. Ele é muito rotineiro. Um vai na casa do outro e senta e fica... Parece um livro de fofoca, sabe? Eles se encontram na casa do um dos outros e ficam fofocando. Fiquei interessado agora. Fiquei interessado porque eu li o livro bem semelhante. Sabe? E o casal principal, que é a Anne, o H... E o Sr. H. Ward, não me convenceu. Gente, não me convenceu a aproximação deles. Sabe? Ainda mais devido ao que fez eles se separarem no começo. Não me convenceu. Aí teve tudo desenrolar que eu falei, ué, mas o cara não amava ela, sabe? Não sei. Mas aí a gente chega a um ponto interessante que a gente estava pesquisando, que é assim. A autora escreveu Orgulho e Preconceito entre 1796 e 1797. E ela escreveu Persuasão entre 1816, eu acho. 1818. 1818. Então. E 20 anos de diferença. Então, mais que a gente sente esse intervalo, mas esse livro eu achei mais parado. Eu acho que isso não é uma consequência do tempo, né? Talvez é um amadurecimento da escrita, eu não sei. Não sei. Então, e claro que tem toda a crítica que tem nos livros da Jenny Austin, tem principalmente da Anne. Ela é uma pessoa bem supremissa, a personagem dela. Tudo que as pessoas falam pra ela, ela tem um pensamento. A gente tá dentro da cabeça da Anne, a gente sabe que ela é contra aquilo, que ela tem os ideais dela, mas ela não põe aquilo pra fora. E tem um momento, outro que ela tenta expor, mas as pessoas são tão, assim, ativas naquilo que elas estão falando, que a Anne acaba perdendo a coragem dela de debater e fica calada, sabe? Isso chega a dar raiva, às vezes. Diferente já no caso da Elizabeth Bennet, que não quer nem saber, ela tem opinião firme e forte dela. Então, isso me irritou um pouco na Anne, sabe? O livro inteiro, assim, eu não senti um amadurecimento dela, um aprendizado. As pessoas julgam ela por ela estar com uma amiga, por exemplo, que tá numa vida mais decadente. Tem bastante crítica à sociedade. Por isso, vale a pena, mas eu diminuí a nota. E eu acho que eu tinha dado quatro ou cinco na época, eu fui classificar, hoje eu dei três, porque, gente, foi difícil ler esse livro, foi paradinho, viu? Eu me decepcionei comigo mesma. Eu acho que talvez eu gostasse. É, se você quiser ler, talvez me queira eu gostar, mas é paradinho. É porque eu gosto de críticas, né? Há uns dois meses atrás, quando não existia a quarentena, a gente foi num show de música e essas músicas, justamente, sobre críticas sociais, né? E tava eu, minha cunhada, meu irmão e a Glaucia, e eu e minha cunhada, pô, nossa, que massa, mano, nossa, adorei e tal! E a Glaucia ficou com essa cara de... A gente não ia ter a coisa até hoje sobre as músicas, mas, enfim... É, eu realmente não gosto. Eu gosto de música mais pra curtir, pra se divertir, pra se divertir, as músicas... Não tocou, não. Eu li esse mês, o Cone Monte Cristo, eu comecei a ler dia 5, acabei dia 4. A Glaucia fala que as leituras do mês tem que ser o que começou do dia 1 ao dia 30, 31, até o último dia do mês, eu falo que a leitura do mês é do dia que eu gravei o último litro até agora. É o meu período, não importa, tá? Se eu comecei... Se eu gravar o dia 15, até a leitura do dia 15. Então, eu li esse mês, o Cone Monte Cristo. Ele passou de mim, porque eu estava lendo... Ah, eu tô na 950, tá? Deixa eu ver se você tá na 950, né? Por aí, 950, eu acho. 960, né? E, bom, eu acabei, o último dia eu forcei pra caramba, ali, 200 páginas, um dia eu li até mais. Eu comentei, sim, com a Glaucia, né? Sobre, por exemplo, o personagem, ele... Isso é como um Sherlock Holmes, né? Na verdade, isso não é uma crítica negativa, né? Mas, às vezes eu leio esse tipo de coisa e me falo assim, pô, meu... Astúcia demais. É, astúcia demais. Inclusive, em toda essa astúcia, ainda tem uma falha. Pode ser que tenha pessoa batida na leitura, mas você que também tá lendo, você me corrige. E vocês escritos, se vocês souberem desse detalhe, por favor, vocês me falem. O Conde, ele tem um funcionário, certo? Um funcionário. Tem vários, na verdade. E ele contratou esse funcionário por um motivo, que é... Você sabe qual que é o motivo? Vamos dar spoiler, né? Que é... Aquilo que você me falou mais cedo. Sim, sim, justamente. Que ele tá nos planos do Conde futuramente. Por quê? Porque ele usou esse funcionário dele, esse subordinado, pra poder pegar algumas informações. Mas como? Como que ele conseguiu localizar essa pessoa e saber do passado do Villeforte? Você entendeu? É, é que tem várias coisas que ele descobriu por si só. Se a gente for pensando, é só isso não. Então, mas como? Uma coisa é você pegar, chegar às conclusões sobre o Dunglers, aquele outro personagem e aquele outro personagem me traíram. Beleza, até aí tudo bem. Agora, outra coisa é você pegar e raspear todas as pessoas que estavam vinculadas aos personagens. Os personagens, justamente, aos personagens e você descobrir que tal personagem presenciou um fato lá atrás que só aquele personagem sabia. Você entendeu? Você cria uma problemática no começo do livro. Aí, de repente, tem um salto de tempo. Só que aí, quando ele volta o personagem, depois de muitos anos, aí ele tá praticando toda a vingança dele. Só que nesse salto de tempo, nesse lapso que a gente não tá vendo em branco, foi quando ele preparou tudo os trânsitos que ele ia fazer. Então, eu acho que esse intervalo seria muito importante. Que é o mesmo que dá pra comparar... Em bodas de sangue. Bodas de sangue, em que a gente acompanha tudo que o personagem, desde o começo, tudo que ele bolou, o processo. Então, a gente não ficou com dúvida, a gente viu todos os detalhes, como que ele fez. Sabe? Agora, por isso que tá esse questionamento. Como? É fácil você escrever um livro, né? Tá ligando tudo. Só que como que ele conseguiu os meios pra praticar aquilo? Mas convenhamos também que não é fácil você escrever um livro como o Cône Monte Cristo. A gente tá pegando, fazendo um comentário assim... É fácil, mas não é fácil, tá? Então, bem. Eu sei que não é fácil. O livro é muito bom. Só que, tipo assim, tem que amarrar todas as pontas. É. É, ficou algumas coisas soltas aí. Mas, enfim, a gente ignora, né? Porque eu sou uma boa pessoa. Eu vou acabar esse mês. Se eu encontrar algum detalhe assim, eu... Eu venho comentar com vocês. Eu insturo o Mikael. Enfim, eu falo com vocês mês que vem. Bem, eu li o segundo livro da trilogia dos Fireburns, que é 10 mil céus sobre você. É, eu vou ler o terceiro com as meninas. Eu continuo com o mesmo grupinho o mês que vem de maio. A gente vai dar um intervalinho, porque esse mês estamos todas carregadas de leitura. Então, vamos ler em maio, tá? Eu amei ainda mais esse segundo livro. Porque, eu vou resumir por cima, porque eu vou fazer uma resenha também. Porque houve uma problemática com o pau, que é o rapaz principal aqui do livro, né? A Marguerite, ela vai ter que correr atrás pra poder salvar ele. Eu vou explicar qual a problemática que é essa lá na resenha pra vocês terem que ver, tá? E porque o vilão, pra eu tomar coisa com ele, ela vai ter que salvar ele e ela tem que correr contra o tempo, né? Senão vai perder a áurea, a alma dele. E a gente vai conhecendo também, enquanto ela tá nessa correria, o Theo. Que teve uns contratempos com ele no primeiro livro. A gente não sabia se ele era bonzinho, se era mal. A mesma coisa em relação ao pau também, né? Que eu falei que ele tinha matado o pai da Marguerite. E que se impasse entre o pau, a Marguerite e o Theo, que ela não sabe quem confiar. Ela acaba descobrindo sobre ela mesma. Ela achava que todas as versões de todos os universos representavam a essência exata da pessoa. Mas ela acabou descobrindo que, até encontrando com outras versões de si mesma, que nem todas as pessoas de todos os universos ou são só bonzinhos ou são só ruins. Cada pessoa de um universo pode ser diferente. Vou falar mais em resenha. Nossa, contando a marcação que eu tenho aqui. Um livro que eu li esse mês foi o Incidente de Antares, que foi indicação de vocês em alguns meses atrás aí. E quando você acabou? Eu acabei ele hoje. Agora há pouco. Isso. Então, justamente, eu acabei antes de gravar o livro. Então... Tá valendo. Tá valendo. Eu tinha lido brevemente o sinopse no dia que foi sorteado. E eu falei assim, pode ser que eu goste desse livro. Só que passou, eu esqueci o sinopse, esqueci tudo. Passou uns 15 dias e eu comprei o livro. Eu comprei no Acebo, que eu encontrei. Porque eu não achei um valor que estava pensando na internet no dia que eu estava procurando. E beleza, achei o livro no Acebo. O livro ficou guardado mais alguns dias ainda na minha estante. Até eu começar a ler. E quando eu comecei a ler ele, eu comecei a ler lá em São Paulo. E foi assim, um livro que foi me surpreendendo bastante. Até porque tem uma abordagem à história brasileira, certo? A história de presidentes. Ele é bem político, né? Bem político. Só que, mas o que me impressionou é que eu estava fixo no assunto político. E até então, nada. Tinha ali 200 páginas e nada. As pessoas vão lá na cidade de Antares, para poder fazer uma pesquisa e tal. E eles publicam algo relacionado aos costumes dos antarenses. Eu achei que era esse incidente em Antares. Pô, alguns pesquisadores foram em Antares, fizeram uma pesquisa. E agora o resto do livro vai ser isso daí. Assunto político, filosofia e tal, né? Essas críticas. Mas não. Embora tenha, assim, uma grande carga filosófica, social, política. O livro toma um caminho fantasioso. E isso foi o mais impressionante, assim. Que eu não esperava por isso. O incidente não foi esse acontecimento do artigo. Não foi. E tudo após esse incidente, remete às pessoas que o que aconteceu foi uma alucinação coletiva. Sim, sim. Eu achei isso muito interessante. Eu vou fazer um vídeo, é claro. Eu vou discutir sobre esse livro. Talvez eu até comente com spoiler a partir de um certo ponto. Porque seria necessário. Mas foi interessante. O final do livro, A Última Folha. Cara, é... Pra vocês que curtem tema histórico como o golpe militar de 1964. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. Vai ser um livro bem interessante pra vocês. As discussões acerca do comunismo é bem presente no livro. Tem um desenvolvimento bem legal do ponto de vista jovem da época que buscavam liberdade. Então é um livro interessante. Eu recomendo a leitura pra vocês. Incidente em Antares, do Eric Ferris. Mas ele esqueceu de falar o nome. Esse livro eu estava arrastando desde o começo do ano. Gente, eu nem carimbei. Agora que eu vi, eu não carimbei sim. Comecei dia 18 de janeiro. Terminei 24 de março. Que foi o Corruta de Notre Dame, do Victor Hugo. Tinha começado a primeira maratona do ano. E terminei dia 24 do mês passado. Eu gostei do livro. Só que eu achava que ia ter mais aparições do Corruta de Notre Dame. Né? Ele... Do Quasimodo. Do Quasimodo. Agora aprendi. Ele que é o principal, gente. Ele apareceu o quê? 20% no livro. Ele demorou muito. E as aparições dele eram muito rápidas. O incidente de Antares aconteceu depois da página 200. Depois da metade do livro. Ih, o livro foi muito arrastado pra mim. Eu esperava gostar mais. Acho que eu dei, não sei, 3,5 ou 4 pra ele. Porque o final... Ah, gente. O Victor Hugo não me mata, viu? Acho que os finais dele são todos... Mas já te falaram isso aqui no canal. Você é inocente porque você quer. É que o pessoal falava que o Corruta de Notre Dame era lindo. E que o Corruta de Notre Dame ia gostar. Porque era muito fofo. Era isso, era aquilo. É lindo. Só que do ponto... Só que do ponto de Victor Hugo, né? Mas tudo bem. Tirando isso, realmente é uma história muito boa. Só que eu comparando aos Miseráveis, eu achei bem mais arrastado. Me prendeu bem menos. E ele continua com as descrições imensas dele. Tem mais descrição do que andar nesse livro. Bom, deixa o lado bom. Agora você tem um mapa mental. Mental de Paris. Isso. Porque, olha, ele escreveu a catedral inteira. Agora eu sei que a catedral foi construída por várias mãos. Então ela tem características de vários... Vários períodos. Vários períodos. Eu sei que Paris antes era dividido em três, tá? Eu sei tudo, gente. Agora, se vocês quiserem, eu vou abrir um canal pra dar aula de geografia de Paris aqui, tá? Graças ao Victor Hugo. Mas enfim. Eu ainda tô pensando ainda se eu vou gravar um vídeo sobre ele. Você vai ler? Você grava? Grava. Mas eu não vou ler agora, não. Então eu vou esperar o que eu ler futuramente. Esperar a boa vontade dele. Quem sabe eu não leio esse ano ainda, porque ele está... O mês passar, esse mês agora de março, ele não leu uma indicação pra ele, tá? Essa capa é bonita. É que é bonita. Todos os meus livros chamam de Brancas São Bonitas, que é o segundo livro dos Agentes da Coroa, Como se Casar o Marquês, da Julia Quinn. Ele conta a história da Elizabeth e do James Hidons. Olha que interessante, gente. Olha que legal. Ela é dama de companhia da Lady Danbury. Ah, é? Lembra da Lady Danbury? Dos Bridgitons? Gente, essa mulher, ela é um ícone. E ela acaba conhecendo o James Hidons, que na verdade ele é um sobrinho neto, um sobrinho, né, da Lady Danbury. E ela pede pra ele se fingir que é um contador, pra não contar pra ninguém, pra ele poder inspecionar uma pessoa que tá passando a pena na Lady Danbury. Resumidamente, ela acaba se apaixonando pelo James, tudo, e ela não sabe que ele é o Marquês. E, enfim, gente, eu vou fazer uma resenha dele, que acho que é mais legal do que eu ficar falando aqui. Eu gostei. Eu acho que a gente precisa ficar falando, né? Quando que eu não vou gostar de um romance de época? Quando eu não gostar, eu falo pra vocês. Ah, eu já li, já. Eu só vou fazer um vídeo, porque eu fiz o primeiro e tenho que ver o segundo, tá? Depois eu volto pra falar com vocês dele. O próximo da lista da Glaucia é um segundo livro. Então, como eu li o primeiro esse mês, eu vou falar aqui do meu livro e depois ela fala do dela. Eu li esse mês o livro do Daikan, a Sagra dos Irmãos Molls, da Amanda Scopel, foi um... Nós lemos. É, a Glaucia leu o segundo, eu li o primeiro. Eu li os dois. Ah, você leu os dois? Poxa, amor. Ah, que legal, então. Eu li os dois esse mês. É, esse aqui é o livro um e esse aqui é o livro dois. Sobre o livro, como é um conto, é um livro um pouco mais breve, é diferente dos livros que eu costumo ler, que é um pouco mais, vamos falar assim, aprofundado, com história um pouco mais, contendo todos os detalhes. Como por exemplo, né, como por exemplo, deixa eu ler aqui um pedaço bem legal pra vocês aqui. Os gêmeos depositaram o feio da sogra no chão, esmagando algumas formigas que ali caminhavam em fila dopa, na mesma direção, mas no sentido contrário, na rigorosa neutralidade. É diferente disso daqui, tá? Porque, convenhamos, né, que isso aqui, puta que pariu, que é uma enrolação da pega. Pra que, pra que não tem necessidade disso? Eu ainda não me conformei, eu falei em outro vídeo aí, mas não me conformei ainda. É, mas você gostou. Eu gostei mais disso, né, pra que falar que colocou o caixão, né, com o corpo da sogra lá dentro, na direção contrária do que a formiga tava indo. Beleza, a gente aceita, né. A direção em que a formiga tava andando é muito importante pra gente, pra gente poder aceitar. Então, eu aceito. Então, assim, é diferente a pegada. Mas, eu gostei do livro, embora tenha alguns aspectos um pouco clichê no começo do livro, certo? Alguns elementos que a gente tá um pouco cansado de ver. Mas, com um livro, assim, que foi o primeiro livro da autora, eu, assim, levando com essa consideração, eu achei uma boa leitura. Eu vou ler o segundo livro. Nós vamos gravar o bate-papo e vir conversar com vocês sobre a duologia. Mas, acho que pra quem gosta de fantasia, livro de lobisomens, e eu vou aleitando vocês, né, que for querer decidir ler essa duologia, não se apeguem aos personagens, tá? Não só o primeiro livro, mas o segundo. O Mickey ainda não leu. Tem hora que eu fiquei puta da vida, porque, ai, a Amanda faz a gente gostar dos personagens. Dá raiva, às vezes, viu? Dá raiva, às vezes, mas... Ai, você é muito engraçado, amor. O Mickey ainda vai ler o segundo, esse mesmo, nós vamos gravar... Não, não vem procurar spoiler, não. Nós vamos gravar a... Bate-papo. Bate-papo, a gente vai conversar com vocês, mas eu acho que vocês vão gostar, viu? E sem contar que as gravuzas dela, gente, são a coisa mais fofa. Olha aqui. Continua mostrando que você vai dar spoiler. Próximo livro. Bem, eu finalizei esse mês também, era pra não ter finalizado em março, mas eu finalizei agora, que era O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty. Isso aqui eu li com a Miriam e mais um pessoal aí, com um grupo de leitura. Ele, eu já montei a resenha, mas falta gravar, tá? Mas eu posso adiantar pra vocês que O Segredo do Meu Marido, do marido, da mulher, não era o que eu esperava. Na verdade, eu achava que era uma coisa mais óbvia, mas não foi. Eu fiquei com uma surpresa, mas não foi aquela coisa extraordinária. Gostei do livro de forma bem razoável. Eu achava que pelo tanto que o Paul fala pelos livros da Liane Moriarty, eu achei que era nossa, exuberante. Mas eu achei o livro bem Caso de Família. Sabe aqueles programas que passam no SBT, 4 horas da tarde, Caso de Família? É isso. Eu acho que não passa mais. Você acha que passa aquilo lá ainda? Não sei se passa. Tem quem assiste aquilo lá? Tem. Acho que tem. É isso. Eu me senti em frente à TV assistindo isso, sabe? A gente compõe histórias de três mulheres, cada uma com a sua estreta familiar. Claro que uma delas é o foco principal, que é o segredo do esposo dela. Mas eu me senti assim, o final assim, que me impressionou um pouco mais com a desfecha em relação ao personagem, né? Que eu não esperava, que eu achei um tanto pesado, porque senão a gente teve que pagar por erros dos outros. Mas eu não achei que fosse tudo isso que o Paul fala, não. Na minha opinião. Vai ter vídeo? Vai ter vídeo, eu vou explicar melhor lá. Não vou dar spoilers, tá? Mas foi mediando pra mim. A minha leitura que inclusive a Glaucia leu, foi essa daqui, Bodas de Sangue, do Pierre Lemaître. Foi uma leitura interessante. Pra mim que não leio tanto o thriller como a Glaucia, eu realmente fico assim, pô, nossa, é isso, nossa, aquilo. Então assim, eu realmente sou fácil de me impressionar. É, eu sou meio vocal mesmo. É, porque ele impressionou mais que eu. Pra mim foi bem mais previsível esse livro. Essas impressões não se devem tanto a elementos como nossa história, mas sim também a forma como o autor desenvolveu, a forma como ele conduziu. Eu gosto dessa pegada de, pô, eu conto um pouquinho aqui, depois eu conto um pouquinho lá, depois eu caso a história e tal. Mas eu acho... E pega, levanta tudo aquele suspense, inclusive eu achei o começo do livro assim, embora eu tenha bastante um histórico aí de ler livros um pouco mais pesados, eu achei um pouco sufocante o começo do livro. Foi. Então por esse ponto eu gostei bastante da história, eu achei assim bem catifante inicialmente. Foi, porque o livro ele começa com assassinatos, começa com fuga, então a gente já começa com aquela adrenalina o livro, ele não começa devagar, ele já começa de uma vez. Sabe quando você começa um filme, a primeira cena já é a pessoa correndo assim, fugindo? Mais ou menos isso, tá? E depois a gente entra na mente dos personagens, a gente vê que o povo é tudo doido. E saiu bate-papo hoje, tá? Saiu hoje cedo, vou deixar o link aqui pra vocês conferirem. A gente conversa um pouco sobre o título do livro, que é Bob de Sangue, mas ele era conhecido como Vestido de Noiva, né? A gente comenta um pouco. Eu tô olhando essa capa aqui porque eu até agora eu tô bugado com essas flores aqui ainda. Com o rosto nas flores. Desde quando o livro chegou num box, ele tá cativado por essa capa. Enfim, próximo. E último. E pra finalizar, eu terminei Amante do Oficial também, que era uma leitura conjunta do mês passado, da Pan Genufi. Esse aqui também, a resenha já tá gravada, só falta publicar, gente. Eu amei demais esse livro. Ele se passa em torno da Segunda Guerra Mundial, só que ele não conta, assim, desde o começo, o desenvolvimento e o final. Ele só tem um lapso, que a gente acompanha a história da protagonista, que ela é judia, e ela acaba perdendo essa liberdade dela, obviamente, né? Que é o tema da guerra principal. E a gente acompanha pra onde que eles são separados pra ir viver e depois daquilo, pra que eles vão levar lá pro holocausto. E alguns judeus tiveram que deixar essa crença dele, essa religião. Tiveram que abdicar pra poder fingir, crer em outra coisa, pra poder sobreviver. Mas eu vou contar melhor na resenha, porque eu quero conversar com vocês lá, eu explico um pouquinho melhor. Foi um livro muito emocionante, a leitura é muito fluida. Gente, eu quero convencer vocês a ler, porque esse é um livro muito, muito, muito bom. Muito bom. Assim que eu soltar a resenha, vocês vejam e vocês vêm conversar comigo. Cadê o meu potinho? Sorteia pra mim. Fecha o olho. Primeiro? Fecha o olho. Vai lá, abre aí. Tem só um aí mesmo? Tá no card, que gostou da indicação? Não, é que você tava vendo ele nesses dias. Eu tava vendo esses dias? Eu tava falando dele pra você tomar alguma coisa assim. Eu tenho? Não. Forest Grumpy? Ah, o que que é? Hayane Motta, Hayane Motta, você realmente agilizou a compra de um livro que eu queria muito. Muito obrigado, o seu amor. Eu acho que isso é legal, esse livro é clássico, mas ele não é clássico. Forest Grumpy? Eu acho que é clássico, inclusive acho que é uma distopia. Ele tem uma adaptação. Não, o Forest Grumpy é daquele rapaz lá. Ah, é verdade, eu tava vendo, eu citei num vídeo. Então. Eu citei num vídeo, é verdade. Bom, agora é a sua vez. Opa, saiu o negocinho da classe. Bom, então você mexeu? Eu mexi lá na mesa. É, porque aqui não tava pequeno. Mas eu mexi, viu gente? Eu tirei tudo, depois misturei tudo, depois pôs de volta. É medo, meu coração. É... Deixa eu ver, eu não tô lembrando dessa capa aqui não. Posso falar? Pode. Bata os tambores. Não, não vocês. Os tambores aí dos áudios. Ligado pela honra da Cora Healy. Tayane Barbosa. Você sabe o nome por quê? Não conheço. Então vamos ver aqui agora. Tatiana Barbosa. Não, Tayane Barbosa. Cora Healy. Ligado pela honra. Espero que esse nome seja de romance de época. Eu acho que é hot. Peraí, 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 peraí. Eu vou tendo esse nome aqui pra vocês, galera. Nascido em uma das principais famílias da máfia, área escuda e luta pra encontrar seu próprio caminho em um mundo onde não há escolha. Deixa eu ver a classificação. Peraí, peraí. Eu quero ver se é hot. Ai, tem aquele negócio de CEO. Do quê, CEO? CEO que, tipo, CEO é o que o... Aquele cara do secretário, quem é? Dono de empresa, ricão. Ah, entendi. Eu vou comprar e eu vou ser sincera. Eu quero pagar minha língua e quero vir aqui falar que o livro é bom. Ou não. Pode que não, eu vou ser sincera, tá? Mas eu vou dar uma chance, porque é esse o propósito do nosso sorteio, né? Conhecer livros novos é, muitas vezes, conhecer e pagar a língua. É isso aí. Ah, tem os vídeos que você... Tem os livros que você vai sortear. Então, vamos lá. Tem alguns livros que a Glaucia vai... Dar a opção pra vocês escolherem pra me ler esse mês. Então, vamos lá. Eu vou levantar aqui, eu vou ser o garoto propaganda. Ah, mas antes disso, eu esqueci de falar. Minha meta do Scoob está 16%. Que vergonha, isso não vai cumprir. Nem quarentena não compra metas. Deixa eu só confirmar, se tá 16 mesmo. Acho que é 16. Pouca vergonha, né? Quarentena, não comprem. É isso, né? Nossa, eu tava com o quê? Oito anos? E daí? Oito ou seis, no mês passado. E daí? 16%? No mês quatro? Você tinha que estar com pelo menos 25% já. É isso mesmo, 16%, tá? Então, vamos lá. Primeiro livro, Glaucia! Você vai usar? Segura, eu segura aqui. Sou o garoto propaganda. O Amor para a Legiona, da Julie... Esqueci o sobrenome dela, da Julie. Julie Gerwood. Gerwood. Isso, ele é um romance de época, obviamente, tá? Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês votarem. Essa é a primeira opção. Segunda opção, Pamela, do Samuel. Também não sei o sobrenome, mas que abriu muito rápido. Richardson. Richardson. Samuel. Ele é um livro da Pedra Azul, também faz muito tempo que está na minha estante. Se vocês votarem, não sei sobre o que é, tá? Então vocês vão julgar a votação de vocês pela capa, tá? O que apetecer pra vocês. Em plenum da terra do século XVIII, um patrão destocado se apaixona por uma serva e cria várias situações pra forçá-la a se entregar a ele. Olha que legal! Batem nele! Não, mas a terceira opção também é legal. Serial Killers. Serial Killers, né? Da Dark Side, da Ilana Kazoy, né? Arquivo... É, Arquivo Serial Killers. Eu nem sei o nome desse livro. Como que... Por que que deixa o nome tão difícil no livro? Caralho, caralho. Então, a gente sempre fica na dúvida. Arquivo Serial Killers. Então, né? Eu chuto dizer que muita gente vai votar nele. Quem não gosta de terror... Terror não. Quem não gosta de assassinar essas coisas vai votar nos romances. Mas enfim, vou deixar as três opções aqui pra vocês, tá? Vocês vão escolher esse mês e eu vou ler. Eu tô terminando por Lugares Incríveis. Foi o que ganhou na votação do mês passado. Tá? Já tô terminando. Vai sair vídeo... Na verdade, vai demorar um pouquinho porque eu tô gravando o vlog dele. Eu vou demorar um pouquinho porque saiu muito vídeo agora. E eu acho que vocês devem estar saturados. Vou esperar baixar um pouquinho pra depois liberar o vídeo, tá? Pra ninguém ficar enjoando do mesmo assunto. Né? Né? Depois que passar um pouquinho, gente, eu libero o vídeo. Aguindo um pouquinho. E aí, essas três opções. Eu guardo vocês votarem aqui, tá? É do lado de cá, não é? É do lado de cá. É do lado de cá. Aqui, ó. Eu acho que sim. De qualquer forma, acho que é sim. E é isso aí. Vou deixar o link de compra de todos esses livros. Caso vocês se interessaram. Quero também saber a opinião de vocês em relação a esses livros. Se vocês já leram. Quero saber os livros que vocês leram também. Pode fazer a listinha aí. Quarentena tá rodando aí. Então, quero saber. Eu sei que muita gente leu. Ou você não leu. E você ficou assistindo Netflix. É. Talvez você seja como eu. E que não leu tanto assim, né? Tenho uma cota aqui por dia e tal. Então, mesmo que você leu um livro. E se você não leu nenhum. Coloca a lista de Netflix que você assistiu aí. Tá? É isso aí. Deixa eu olhar meu celular aqui. Depois você olha. Vamos encerrar o vídeo. Nos sigam nas nossas redes sociais. Pra continuarmos a nossa interação por lá. E até o próximo vídeo. Foto!